E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, eu vim correndo aqui porque acabou de sair um novo vídeo do Clash Royale oficial Um comercial do Clash Royale Mostrando a nova carta do canhão que inclusive eu vou trazer hoje gameplay sobre ela Mas nela nós tivemos um vazamento Um easter egg da própria Clash Royale pra vocês aqui agora Então é o seguinte, vamos assistir e no momento que ele aparecer eu vou passar pausadamente mais de boa Pra vocês verem as primeiras imagens do Mega Cavaleiro oficialmente divulgadas pela Supercell Então bora pro vídeo E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista, presença na lista Capa de revista, entrevista, conquista e atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique, vida me tirando